Veredor Chicão, o povo quer saber, você assiste o filme da Barbie? Eu? Não vou nem hoje nem nunca assistir filme de Bairdson. Não quero nem haver. Eu vou fazer outras coisas. É andar por aí atrás de voto pra minha candidatura, bichinho que caibada. Sou filho da gaita. Deixa pra lá que eu vou fazer isso. Valeu e obrigado.